Novidade este ano no IPTU de Goiânia, uma delas é que a data de pagamento com desconto de 10% mudou de fevereiro para abril, ganhamos um fôlegozinho. Pois é, sobre esse assunto a gente conversa agora com o secretário executivo da Secretaria de Finanças, Lucas Moraes. Boa noite, obrigado por ter vindo aqui e dar uns esclarecimentos para a gente. Boa noite, Fernanda, boa noite, Carlos, boa noite a todos que nos assistem, é uma satisfação estar sempre aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Eu queria começar fazendo uma provocação, toda vez que a prefeitura quer resolver o seu problema de caixa, dá uma facada na gente, em cima do IPTU. E este ano resolveu aplicar só a correção da inflação na correção do IPTU. Onde é que a prefeitura escondeu a faca? Por que foi possível isso? Bom, esse ano de 2023, o nosso prefeito Rogério Cruz, muito sensível a isso, até mesmo por esse histórico no município de Goiânia, ele enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei proibindo qualquer aumento no IPTU no ano de 2023. Então o IPTU de 2023 será o de 22, corrige-a apenas pelos índices inflacionários. Aumento só a partir de 2025, é isso? Isso, exatamente. 2023, 2024 e 2025, ele vai ser apenas pela inflação. Então volta o aumento até se chegar no valor adequado apenas no ano de 2026. A advogada Benéia Maria Vieira tem uma dúvida sobre o pagamento do IPTU, vamos ouvir. Como faz para parcelar o IPTU no cartão de crédito? Ah, essa é uma boa, agora pode parcelar no crédito. Isso, exatamente. Uma grande novidade é a data de vencimento do IPTU. Esse ano o IPTU está vencendo no dia 20 de abril e o contribuinte pode fazer o pagamento à vista com 10% de desconto, pode fazer o parcelamento no boleto. Então nesse caso, nove vezes, a primeira parcela vem sendo dia 20 de abril e a última vem sendo em dezembro. E ele pode optar pelo pagamento no cartão de crédito em até 12 vezes. Isso estará disponível pelo site nas primeiras semanas de abril e também no Atende Fácil. Ele pode procurar uma das unidades do Atende Fácil que terá um atendente pronto para orientá-lo. Então tem boleto e tem cartão. Tem diferença de um para o outro? Um é mais barato ou não? É tudo a mesma coisa? Não, tudo é a mesma coisa e aí fica para o contribuinte analisar aquilo que tem uma maior comodidade para ele. O senhor falou que pode fazer lá o parcelamento pelo site, né? Como esses canais de comunicação avançaram na pandemia? Hoje está tudo muito mais fácil, entrou lá, a pessoa vai conseguir fazer e emitir o boleto. Exatamente. Ele entrou no site, basta ter o número da inscrição cadastral do seu imóvel, que já está disponível nos boletos dos anos anteriores. E ali ele terá o boleto para pagamento à vista, integral, com 10% de desconto. E caso ele opte pelo parcelamento, é só ele imprimir a primeira parcela e fazer o pagamento. E o parcelamento está efetuado. Olha só, o Mauro, que é autônomo, tem uma dúvida sobre o IPTU de garagens. Eu gostaria de saber se quem mora em apartamento e tem garagem, às vezes até mais de uma garagem, tem que pagar o IPTU só do apartamento ou do apartamento das garagens? Se são juntos ou são separados? Boa pergunta também, né? Boa pergunta e é uma pergunta que chega muito até nós, né? Isso depende, porque existe garagens que ela está dentro da mesma matrícula do imóvel. Então, nesse caso, é lançado um único IPTU. Existe casos em que a garagem é uma matrícula apartada. Então, nesse caso, existe um IPTU apenas para a garagem. E aí paga os dois. Mas, em geral, a garagem e apartamento estão juntos, né? Sim. Inclusive, às vezes, a garagem consta da metragem quadrada do apartamento. Consta da metragem quadrada do apartamento. E não só a garagem, né? Temos também o caso de boxe, escaninhos. Hoje, esses imóveis, condomínios verticais mais novos, eles são vendidos, inclusive, de forma separada. A garagem e o boxe, eles podem ser negociados de forma individual do apartamento. Peraí, mas boxe e escaninho, o escaninho também paga IPTU? Sim, ele entra na área do imóvel, né? Ah, tá. Ah, porque o escaninho é um armário, né? Ele ocupa uma parcela daquela área ali. É fixo isso, esse... Sim, o valor do boxe e escaninho é um valor fixo, né? É em torno de R$ 100. A proposta é, qual é a alíquota do pagamento do IPTU? Qual o percentual em relação ao valor do imóvel? Bom, essa alíquota é variável de acordo com dois critérios, né? O primeiro, o tipo de uso do imóvel. Se esse imóvel é de uso residencial, comercial ou se é um imóvel vago. E também pelo valor venal do imóvel. Então, aquele imóvel com maior valor venal tem uma maior alíquota e um menor valor venal, ele tem uma menor alíquota. Dessa forma, a alíquota é variável de 0,2% do valor venal do imóvel e pode atingir até 2,8% do valor venal do imóvel. E ainda dá tempo das pessoas contestarem o valor do imposto? Isso, a contestação ainda não está aberta, né? Porque o vencimento vai ser no dia 20 de abril, então os boletos começaram a ser entregues nas primeiras semanas de abril. Então, o contribuinte recebendo, ele pode analisar todas as características do seu imóvel, o valor que foi lançado. E em caso de não conformidade, ele pode sim apresentar um recurso perante o município de Goiânia. E a propósito, o entregador de aplicativo, Pedro Henrique, discordou do valor do IPTU no ano passado, não pagou e vamos ouvir o que ele fala. A resposta foi dada, né? Eu entrei com recurso e estou esperando a resposta da prefeitura. Agora eu não sei se eu pago o valor ou se eu espero. A orientação é que ele faça o pagamento do IPTU 2023 e caso deferido o recurso que ele entrou quanto ao IPTU de 2022, ele terá crédito nos IPTUs subsequentes. Secretário, muito obrigado pela sua vinda aqui. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Sempre à disposição. Agradecemos os esclarecimentos aí. Obrigada. Obrigado.